Vem aí, mais um convidado! Ele vem chegando pra participar, pra apresentar! Ele é sensacional! Ele vem com cada camisa bonita! É, ele tá bonitinho! Caio Max! Pode vir, Caio! Sucesso, garoto! Para o Brasil se apaixonar! Você está curtindo o programa MegaFest A todo mundo animado, tristeza que não existe Nesse cerveja mais uma caixa de uísque A galera tá dançando com a santa pisadinha Eu parei, tô tocando, vai até mais seu dia A mulherada tá ficando louca Chegando perto de mim, pedindo beijão na boca Tem mulher demais e homem de menos E esse é o motivo de todas tá me querendo Desse jeito eu vou, vou ficar apaixonado E vou sair daqui com duas mulheres do lado Desse jeito eu vou, me embriagar de paixão Vou acordar com duas sumindo no meu colchão É paixão de Max! É paixão de Max! Isso é Caio Max, Brasil! Brasil! Caio Max! A que Deus! A que Deus! A que Deus! Sucesso! A todo mundo animado, tristeza que não existe Nesse cerveja mais uma caixa de uísque A galera tá dançando com a santa pisadinha Meu parentão tocando, vai até mais seu dia A mulherada tá ficando louca Chegando perto de mim, pedindo beijão na boca Tem mulher demais e homem de menos E esse é o motivo de todas tá me querendo Desse jeito eu vou, vou ficar apaixonado E vou sair daqui com duas mulheres do lado Desse jeito eu vou, me embriagar de paixão Vou acordar com duas sumindo no meu colchão Mas desse jeito eu vou, vou ficar apaixonado E vou sair daqui com duas mulheres do lado Desse jeito eu vou, me embriagar de paixão Vou acordar com duas sumindo no meu colchão Mas desse jeito eu vou, vou ficar apaixonado E vou sair daqui com duas mulheres do lado Desse jeito eu vou, me embriagar de paixão Vou acordar com tua sorvete no meu colchão Aplausos para Caio! Caio Mar! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Ele é bom, ele é bom! É ótimo! Programa MegaFest Sucesso! Sucesso! Eu sei é madrugada, não devia te ligar Mas a saudade não passa, e essa vontade de te amar Insistindo aqui, pra eu falar contigo Por isso liguei, me perdoa se eu fui atrevido É que eu ainda te amo, te amo Não consigo te esquecer Eu vejo o tempo passando Vai passando E eu só sei te querer É que eu ainda te amo Te amo Não consigo te esquecer Eu vejo o tempo passando Vai passando E eu só sei te querer Não consigo te esquecer Eu só sei te querer As melhores e os melhores passam por aqui Você está curtindo o programa MegaFest Eu sei é madrugada, não devia te ligar Mas a saudade não passa, e essa vontade de te amar Insistindo aqui, me perdoa se eu fui atrevido É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Te amo Não consigo te esquecer Eu vejo o tempo passando Eu vejo o tempo passando Vai passando E eu só sei te querer É que eu ainda te amo Te amo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu vejo o tempo passando Vai passando E eu só sei te querer Não consigo te esquecer Eu só sei te querer Não consigo te esquecer Eu só sei te querer Eu só sei te querer Brasil Caio Márcio Muito bem Bom demais, garoto Esse é o Caio Márcio Hoje no nosso programa Fazendo a Festa com a Gente Um prazer Estar aqui com você mais uma vez Prazer é nosso Estar com saudade Faz tempo A gente liga o Caio Tem que vir aqui eles Isso Oi Jairan Calma Estou não sei aonde Hoje deu certo Opa Sempre tem que tirar um tempo Com os amigos Você nasceu aonde Caio? Eu sou do Pernambuco Alô Pernambuco A terra do prevo Um dia Um dia Um dia eu ainda vou ser um boneco de Olinda Como é que é seu Silvio? Eu quero ser lá em Pernambuco no Carnavão Um boneco de Olinda Vai ficar legal Vai ficar legal Eu e seu Silvio nós vamos Vai Legal Qual é? Olinda Olinda né? Olinda Olinda Alô Linda Eu sei que aí tem muitas lindas Adriana Guedes Oh linda É Não se apaixona porque ela está compromissada Ah lá Cuidado Cuidado com minha assistente Ô Caio Oi Está aqui seus contatos passando É com imenso carinho Estou vendo aqui ó Imenso carinho que a gente te chama para cantar Obrigado Porque você é um talento Obrigado É um guerreiro da música Opa Obrigado Merece nosso apoio e reconhecimento e divulgação Então receba essa homenagem Opa Obrigado Melhores de 2022 Melhores do ano Caio Bax Legal Recebendo Vamos caprichar na foto? Vamos lá Vamos Olha a foto Ah Foto Agora a revista Aí Caio Bax Neste momento recebendo a sua Homenagem Troféu Melhores do ano Legal Valeu Sucesso garoto Obrigado Obrigado meu amigo Obrigado Caio Muito obrigado Tchau moça Valeu Sucesso